Vamos voltar a falar a respeito da morte do deputado federal Assis Carvalho. Nesse momento, o governador Wellington Dias chega ao aeroporto de Terezina, vindo do velório. Nós temos imagens lá do hangar do governo. Elivaldo Barbosa está, nesse momento, chegando o governador. Vamos ver o que diz Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. ... do governo aqui no aeroporto Petróleo Portela. O governador, como se percebe aqui, acompanhado aqui de uma comitiva, os líderes do governo, o secretário Francisco Costa, o secretário Merlonque Solano, que está ali estranhamente, estou até estranhando ali, usando ali uma bengala. Deputada Regiane Dias, secretário de Fazenda Rafael Fontelho, secretário de governo que volta já depois da quarentena que cumpriu de 14 dias. Bom saber que o senhor está, percebemos já de volta a sua rotina de trabalho. E o governador que acompanhou o adeus ao deputado Assis Carvalho, como é que o senhor encarou esses momentos de despedida, governador? Boa tarde. Boa tarde. Olha, um momento estranho, porque eu sei que milhares de pessoas do Piauí, de outros lugares do Brasil, queriam estar aqui. Eu posso citar o próprio presidente Lula, que em razão dessa situação queria estar aqui, mas não pôde vir, quer participar do sétimo dia, mesmo que através de uma celebração virtual, assim como nossos líderes, Enio na Câmara, Rogério, senador Rogério no Senado, a presidenta, a deputada Gleis, amigos do Brasil inteiro, dos mais diferentes partidos, era um líder nacional. O Assis era um articulador extraordinário, prefeitos, prefeitas, líderes municipais, líderes sociais, com toda essa história dele. E ali, naquele momento do adeus à família, a gente poder ver ali o carinho, né, por tudo aquilo que representou esse legado. É alguém que, se a gente olha, em cada município, em cada lugar, tem 37 unidades básicas de saúde em Teresina, sistema d'água, projetos produtivos, rodovias, ou seja, é alguém que trabalhava intensamente o trabalho feito na saúde, na área da GESPISA, no DETRAN, ou seja, é alguém que tem realmente uma história brilhante. E para todos nós aqui, foi realmente muito triste, a gente muito impactado, participar desse momento do adeus, lá com a dona Isabel, com a sua família, e também com os seus irmãos, enfim, e principalmente ali na sua terra, na nossa querida Ueiras. Entendo que o momento é de comoção, governador, o momento é de dor, de despedida, mas como fica a representação do Piauí no Congresso Nacional, na Câmara Federal, com relação ao suplente, que é o deputado Merlon Solano, que também é secretário de governo. É difícil decidir agora ou anunciar a decisão, eu entendo isso, mas o senhor já imaginou, já formatou, como é que o senhor vai conduzir? Primeiro, essa decisão, é claro, cabe ao secretário Merlon Solano. É claro que eu tenho satisfação pelo trabalho que ele faz, mas é o substituto natural dele, eleito também na mesma eleição, e é claro, nós ainda não conversamos, vamos dialogar, e a decisão é principalmente dele. Muito obrigado ao governador Wellington Dias, que desembarca agora aqui de Ueiras. Secretário Merlon, com gentileza, primeiro, o que foi que aconteceu aí, que o senhor está usando de boleto? Correndo, fazendo uma atividade física lá na Universidade Federal, e aí tropecei no meu fio e estou com o tornozelo, o tornozelo está bem danificado. Como é que o senhor acompanhou esses momentos de despedida, a morte inesperada do deputado Assis Carvalho, um petista histórico e parlamentar da representação piaguense na Câmara Federal? Impacto muito grande que eu senti, todos nós sentimos. Estou voltando agora de Ueiras, onde veio o enorme carinho da população para com o deputado Assis Carvalho, lideranças de diversas cidades do Estado, presentes nas últimas homenagens, a um companheiro, Alvaldo, que faz enorme falta à nossa sociedade, pela sua capacidade de trabalho, pela importância dele como deputado, e também, de maneira particular, uma falta muito grande ao nosso partido. A sua determinação, a sua grande capacidade de articulação fará um grande falta ao nosso partido, cujos líderes terão que se desdobrar para preencher a lapuna deixada pelo deputado Assis Carvalho. Muito obrigado, deputado Merlon Solano, que será efetivado no decorrer da semana, deputado federal, em decorrência da morte do titular, o deputado Assis Carvalho. Eu volto com você, João, estou com dificuldade aqui de retorno, acho que tem um problema no meu fone de ouvido, mas já já estaria aí no estúdio e a gente conversa mais. Tá bom, então, daqui a pouco... Um abraço, Alivaldo Barbosa, daqui a pouco de volta aqui no estúdio do Jornal do Piauí para trazer mais informações para nós a respeito da morte do deputado Assis Carvalho, que, como você viu aí nas imagens, foi sepultado hoje em Ueiras. Assis Carvalho nasceu na zona rural da cidade de Ueiras, em 9 de setembro de 1961. O deputado começou a estudar aos 10 anos de idade, mudou-se para Terezina e morou na casa do estudante. Ele trabalhou como vendedor auxiliar, gerente de lojas volantes, até ser aprovado em concurso público como bancário na Caixa Econômica Federal. Em 1980, formado em Letras pela Universidade Federal do Piauí, Assis era filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1991, quando iniciou a militância como sindicalista. Em 2006, foi eleito deputado estadual e ainda foi secretário da Saúde, diretor-geral do Detran, presidente da Agis Pisa. Ele tomou posse como deputado federal em 2011 e estava no seu terceiro mandato. Assis Carvalho era atualmente presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, aqui no estado do Piauí. O deputado era casado, deixou esposa, três filhos e um neto. O deputado federal Assis Carvalho, que foi sepultado agora pela manhã, a princípio a ideia era de que ele fosse sepultado no sítio onde ele era, qual ele era proprietário, onde estava nesse período de pandemia, mas como você viu nas imagens, o sepultamento acabou mesmo sendo realizado no cemitério lá do município. Nós temos imagens aí do momento do velório, em que a família, aí o momento do sepultamento lá no cemitério, na cidade de Oeiras, na sua cidade natal. O deputado federal Assis Carvalho sentiu-se mal ontem à tarde, por volta das três horas, chegou a ser levado para uma unidade de pronto atendimento, você vai ver aí as imagens do velório. Ele foi levado para uma unidade de pronto atendimento, no pronto atendimento ele recebeu atendimento, foi entubado, chegou a ser entubado, houve uma tentativa de fazer com que ele se recuperasse de uma parada cardíaca, mas na sequência houve outras quatro paradas cardíacas. Houve um esforço para tentar estabilizar o parlamentar, para que ele fosse levado de avião, até trazido para a Teresina de avião para receber o atendimento médico, mas o estado de saúde já era grave e ele não resistiu e acabou morrendo no hospital. na unidade de pronto atendimento, cerca de duas horas depois de receber o primeiro atendimento. O velório aconteceu na cidade de Oeiras, houve missa de corpo presente com a presença de autoridades. O deputado federal Assis Carvalho, que repito, era natural da cidade de Oeiras, onde tinha não só um trabalho político muito forte, mas também ligações familiares, era lá que ele passava geralmente os seus feriados, os seus períodos de descanso, no sítio familiar que possuía lá na região. Aí o momento do velório do parlamentar, que aconteceu hoje pela manhã, sepultamento também agora há pouco na cidade de Oeiras. A nossa solidariedade à família do deputado Assis Carvalho.